Uma doida habitava uma casa no centro do jardim maltratado. Às vezes, uma preta velha arriscava-se a entrar e cozinhava para a doida. Já nós, nos divertíamos em provocá-la. Judiar de doido é pecado. Doido é doido é quem Deus quis ficar sem doido. Respeitemos a sua vontade. A casa emudecia. A rua tornava-se maior através do silêncio. A cerca, outrora pintada de rosa e azul, abria-se em reboco. A casa se espremia. O fuxim da perseguição do tempo. A casa se espremia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.